Como fazer bala baiana é o que você vai aprender agora neste vídeo. Olá, seja bem-vindo ou bem-vindo ao canal. E se não é inscrito ou inscrita, já aproveite também e se inscreva. Vamos para a receita? Antes, uma lata de leite condensado, 100 gramas de coco ralado sem açúcar, uma colher de sobremesa com margarina, os ingredientes para a calda, uma xícara de chá com açúcar, três colheres de chá, perdão, três colheres de sopa, bem cheia de vinagre, branco, aquele vinagre com álcool. Modo de preparar a bala baiana. Coloque o leite condensado, o coco e a margarina em uma panela. Misture bem e leve ao fogo, mexendo até desbrudar do fundo da panela. Deixe esfriar e enrole-as em reserva. Como preparar a calda? Em uma outra panela, coloque o açúcar e o vinagre. Deixe fiver até o ponto de estalo. Em uma forma retangular de alumínio, com o auxílio de um garfo, passe as balinhas na cauda. Coloque para secar na forma. Depois de frio, embale-se nas embalagens plásticas, que vai a informação importante também. O ponto de estalo é quando ele começa a ficar douradinho. Pinga-se um pouco dessa calda e uma xica com água, em temperatura ambiente, e ouve-se um estalo. Esse é o ponto de estalo. Aprenda mais receitas deliciosas de docinhos lucrativos clicando no link abaixo na descrição desse vídeo. Pode clicar lá, que eu tenho certeza que você vai gostar.